Olá, o meu nome é Guilherme Oz e agora eu trago para vocês o resumo da conferência da E3 da Ubisoft. Bom galera, a conferência começou bem animada, ela começou com muita música e muita dança, apareceu até um rapper bem famoso e eles começaram a fazer uma coreografia bem louca junto com várias dançarinas bonitas, muito bonitas, e para anunciar o Dance Central 4, para quem não sabe o Dance Central é uma das franquias mais poderosas da Ubisoft atualmente, a franquia de dança que mais vende no mundo, e foi marcado para outubro de 2012 sem muitas outras revelações já que o jogo já era extremamente esperado. Depois foi a vez deles apresentarem o jogaço Far Cry 3, apareceu o personagem principal, o Jason, e aí começou a aparecer umas cenas meio indecentes, com o Jason quase tendo relações sexuais com uma nativa. Mas então, depois, a porra ficou séria mesmo, o Bagosti começou a pegar na conferência, e aí o desenvolvedor começou a falar que na verdade nesse jogo o personagem é mais um boss da ilha, e mostrou três vezes a jogabilidade, então você tem ação sobre a água, jogabilidade furtiva, você pode matar no corpo a corpo com facas e com outras lâminas, você tem acesso a arco e flecha sim, mas também a armas de fogo, como metralhadoras, pistolas e etc. O jogo vai passar meio uma insanidade para você, então você vai estar meio chapado de repente porque eles estão te injetando umas substâncias, né? Existem lutas com animais e com veículos, então por exemplo teve ali que ele teve que lutar contra um tigre mesmo, cara, tipo um tigre listrado, sabe? Tipo o tigrão lá do Pursinho Puff, nossa que lixo isso. Não tem data de lançamento ainda, mas o desenvolvedor falou que vai ser em breve revelado, nas próximas semanas, mais novidades sobre o game, ele falou que tem muita liberdade para explorar o jogo, que vai ser um arquipélago de ilhas gigante, para você poder visitar qualquer lugar que você queira, você vai ter acesso a veículos como jipes, asa deltas, paraquedas e muitos outros, né? Então é um game aí que promete muito. Depois foi a vez de um game que já foi anunciado na conferência D3 da manhã dos Estados Unidos, né? Que foi da Microsoft, que foi o Splinter Cell Blacklist. Subiu o diretor, o Max Ballant, no palco para falar um pouco sobre o game e o que ele vai ter. Ele vai ter o co-op do Splinter Cell Conviction de volta, que muita gente gostou, inclusive eu, vai ter um single player muito forte e vai contar também com um multiplayer, um versus mode que muita gente mesmo estava pedindo, né? Ele não revelou detalhes, mas ele falou que vai ter isso aí. Ele mostrou umas sequências de ação, um gameplay, e me pareceu que o Sam Fisher, o protagonista do Splinter Cell, parecia meio Rambo, porque o cara estava monstruoso. Eu não sei se bota numa dificuldade que é impossível morrer, mas eu vi o cara tomar 10 tiros e não levar um danozinho. E ele tem um sistema stealth, mas também quando pega para a ação não tem problema, dá para enfrentar na bala mesmo. Depois eles mostraram um pequeno teaser de um game aí, de um dos maiores filmes do ano, né? O Marvel Avengers, os Vingadores, né? Da Marvel. E mostrou vários personagens, toda a equipe do Marvel Avengers, mostrou o Wolverine, o Homem-Aranha, a Tempestade, o Venom, o Magneto, depois mostrou o Capitão América, mostrou quase todos os personagens da Marvel, assim, importantes, que fazem parte da Liga dos Vingadores principal, né? Bom, tinha meio tom de filme, né? Esse vídeo não mostrou nada de gameplay concreto, somente cutscene. E no final do vídeo foi confirmado para o Wii U e com suporte no Xbox para a Kinect, não foi confirmado por outras plataformas ainda não. Previsto para outono de 2012. Então a Microsoft começou a falar no suporte que eles querem dar para o Wii U, e com isso eles mostraram o jogo que todo mundo já estava sabendo mais ou menos, continuação ali do Rayman Origins, o Rayman Legends, né? O jogo ali com gráficos muito bonitos, vai ter a sua versão como foco Wii U, mas vai estar disponível para outras plataformas também. Ele tem co-op no Wii U para até 5 pessoas, então as 4 pessoas vão controlar com Wii Remote, né? Como o Wii U suporta os controles antigos, vai jogar no gênero de plataforma normal, e a outra pessoa que tiver com o controle do Wii U, o Wii U Gamepad, vai estar controlando um personagem que é uma mosca, né? A chamada Murphy, que você controla pela tela de toque, ela vai ajudar a abrir caminhos e derrotar personagens pela tela. Vai usar também o giroscópio, né? Do controle, e vai ter cenas musicais, né? Então, por exemplo, ele vai tocando na tela do Gamepad e vai rolando música, né? Foi algo muito emocionante, foi um dos pontos altos da conferência. Depois, eles mostraram um jogo que já tinha sido revelado na pré-conferência da Nintendo, né? Só que não com nome, que é um jogo de apocalipse zumbi. É um survival FPS com uns gráficos muito bons que se passa na Inglaterra, chamado Zumbi U. Tá, então Zumbi U, U letra maiúscula, tá? De Wii U. Mas eu não achei grande coisa, assim, eu acho que foi revelado bem pouco, foi revelado mais um trailer conceitual e nada de muito concreto quanto à jogabilidade. Eles falaram que eles tinham outras criaturas em mente pra colocar no jogo, mas decidiram deixar somente zumbis, porque zumbis é o que o povo gosta, né? E eu concordo com eles, vende bastante. Depois, eles começaram a mostrar todos os títulos que eles tinham previsto pro Wii U, ou então a maioria deles. Então, eles botaram esse jogo ali do Zumbi U, mostraram o Rayman Origins, o original do Rayman Legends, mostraram o Rabbids Land, que é da franquia Rayman Raving Rabbids, né? Daqueles coelhos dos minigames. E aí é que o bicho pegou, porque daí começaram a mostrar todos os conceitos, foram cerca de 15 minutos da conferência somente de Assassin's Creed 3. Então, foi confirmado que o jogo vai se passar com o protagonista Connor durante o processo de independência dos Estados Unidos, e o primeiro vídeo que aparece, o Connor simplesmente destrói sozinho um exército inteiro de casacas vermelhas, né? Que são o exército da Inglaterra da época, né? E foi monstruoso. Eles falam também que o jogo vai tratar da balança do poder entre os dois lados, vai ter figuras históricas como George Washington e Benjamin Franklin. Eles fizeram um gameplay ao vivo, então o jogo se tornou bastante stealth nessa parte, com o mesmo sistema de escalada, com muita neve. O personagem teve que caçar um lobo, que era uma missão secundária, e teve que caçar um cervo, na verdade, e foi cercado por uma cauteia de lobos. E aí já deu pra ver que ele tem acesso, ele não usa somente armas indígenas, como as pessoas pensavam que era arco e flecha aí, aquelas machadinhas, e ele usa também pistolas e garrunchas, né? Ou seja, armas de fogo. Existem muitas coisas secundárias no jogo, pelo que o produtor explicou, e na verdade, o objetivo real, né, do jogador, do Connor, não é vencer a guerra de dependência pra um lado ou pro outro. Ele tá preocupado realmente em derrotar os Templários. Então, a política, né, do Assassin's Creed se mantém. Eles não... na pré-conferência, né, eles falaram sobre poder aparecer Ezio e o Altair também, assim como o Desmond na história, mas é claro, nos seus respectivos tempos. Talvez deixando pistas pro Connor, mas parece que agora eles estão focando realmente nos Estados Unidos, né, que é lá que aconteceu o processo de dependência. Cara, foi bastante tempo de apresentação, deu até um probleminha no meio do gameplay, né, cara, que acabou dando um replay maroto numa cutscene, né, então falaram duas vezes. Mas ninguém reclamou, né, porque o jogo tá maravilhoso. E depois eles mostraram um eSport, né, dos criadores ali de Race Mania. Race Mania ali é aquele... ou é Track Mania, não tenho certeza, é aquele gameplay lá que você utiliza na internet, você consegue montar diversas pistas e tudo mais. Mas, enfim, um FPS voltado totalmente pra eSport, totalmente pra competições. Nome aí, Shoot Mania, né. Então eles colocaram dois times, tá, num modo chamado Elite Mode, dois times de campeões de CS famosas, um time só de mulheres, um time só de homens, pra fazer uma competição saudável. Então eles mostraram que o jogo é bem mais rápido que os outros FPS, ele não é, por exemplo, um Call of Duty ou um Counter Strike, é um jogo bem frenético, você corre muito rápido, até parece que você é um matcha. Te juro, eu achei que eles estavam em cima de robôs. E o jogo também trata muito de parkour, no meio do parkour, né, que é aquela arte de se movimentar pela cidade livremente, né, que foi inventada na França. E tem speed boost, tem escalada rápida. E eles falaram que quem tava assistindo já poderia se registrar no site deles, né, no shootmania.com, pra poder participar da beta, né, e também da competição que vai rolar da E3 transmitida pela Twitch TV. Depois eles deram foco pros projetos online deles, então eles mostraram os sucessos e os números de Trials Evolution HD, do Xbox Live. Mostraram The Cetters Online, um game de navegador. Ghost Recon Online, né, a nova espreitada deles pra trazer jogos free-to-play. E apresentaram vários outros teasers de I Am Alive, Borderlands e tudo mais, né. Então toda a experiência online deles quiseram deixar. Por fim, eles tomaram também 15 minutos da conferência deles pra mostrar um novo projeto que eles têm desenvolvido há dois anos. Primeiro eles passaram um vídeo tratando de segurança de tecnologia, né, segurança da informação. Que hoje nenhum dado tá seguro e qualquer pessoa pode te reconhecer na rua se ela hackear um sistema. Então o jogo é Sandbox de Mundo Aberto, o nome Watch Dogs. Parece um jogo, claro que é um jogo em terceira pessoa, mas parece um jogo menos ativo e mais passivo. Então não é um jogo tanto de ter que matar tudo, é claro que teve cenas de tiro. Mas o interessante é que o protagonista realmente passa de uma organização que tem o poder de desligar as comunicações inteiras da cidade. Então ele tem controle sobre tudo e ele assassina quem ele quer, segundo a organização, né. Até deu um erro do áudio no meio da apresentação, mas tudo bem. E aí terminou com esse vídeo aí do Watch Dogs. Não teve dados de lançamento nem ano pra ser lançado. Então pode ser que a gente veja esse jogo daqui a dois, três anos, né. Assim como aconteceu com Alan Wake no passado no E3. E, cara, eu acho que a Ubisoft foi bem. Eu acho que eles não superaram a EA, mas no geral eles conseguiram demonstrar realmente o que eles queriam. Eu fiquei decepcionado porque eu não vi nada de muito interessante. Sabe, o Rayman Legends e o Assassin's Creed 3 já eram esperados. Just Dance 4, uma bela de uma porcaria. Começou a conferência com os caras dançando e eu pensei, de novo, cara. Sabe, de novo. Já tinha gente na Microsoft dançando agora até ali. E, velho, o Far Cry 3 também tá ali. E eu acho que nós vamos ter bons títulos da Ubisoft esse ano e no início do ano que vem, né. Bom, galera, mas esse aí foi o meu resumo da conferência da Ubisoft na E3 2012. Agradeço aí a compreensão que eu acabei gaguejando um pouco no meio do vídeo, né. Mas vocês sabem aí que eu tô trabalhando direto desde cedinho pra trazer todos os resumos rapidão pra vocês. Bom, galera, muito obrigado aí. E não se esqueçam de acessar o meu site. O meu site é www.ultimate.mebr.blogspot.com Obrigado, galera, e até a próxima.